o domingo domingo galera vamos aí fazer um teste subir aqui ó o calafate o tempo tá meio tenso vamos ver se a gente consegue mostrar algum peixe pra vocês beleza o que é só a gente volta aí e agora agora que tu agora que tu volta um pouquinho volta o caiaque dá uma rézinha e dá uma ré dá uma ré que o bicho tá tu tá aí é bonito hein tá aí eu saí agora eu tinha que bota para fora agora o fator vermelhão o facão bonito meu garoto esse não saia não mano olha aí dentro das galhadas olha aí não saia não bate do daniel gente eu acho que é maior mesmo fechado ó e aí e ai papai embora lá meu chefe meu filho, ta aqui ta aqui bichão ta vermelhão lindo show de bola ta ai meu amigo, parabéns tira o retrato ai que eu quero sair na foto eu vou filmar aqui depois eita linda fica calma calma vai deixa eu tirar aqui calma 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 pega aqui aqui da patina calma 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 ai al vamos para soltura vai soltar vai soltar lago porque da para tirar essa foto daqui tira aí e depois só captura cheio de bola cheio de bola vamos para soltar pode pode é isso aí galera tem que preservar saltar para levar é para vir outra geração e poder pescar com certeza isso daí que é o que é o prazer da vida da pesca esportiva exatamente o prazer vai pegar mais e tá mostrando aqui para você que pegou solta aqui para o bicho e aí 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 pessoal acabei de pegar um aqui eu não sei tava filmando e a câmera parou é tudo empate agora E aí o bichinho da vida aqui para ele cheio de gás Vai meu garoto Foi Equipe Lontras na área O meu parceiro Daniel E o Elis Malinho Só na mãe E é nóis E aí galera do nosso da equipe Lontras Soltura do Paquinha aí 45 centímetros Mostra aí Celso Oxigenado já Paquinha bonito Deu trabalho Obrigado Tá gordinho Aqui é o calafate pessoal Calafate mostrando suas forças Pode soltar Meu Deus do céu Joga em cima eles Vai Filma a soltura rápido que nós temos que pegar o outro Aqui agora Vai vai Aí galera Importante aí ó Soltura tá Mais um bruto Mostra o bruto aí Celso Aqui ó Lago do calafate Soltura muito importante Tá Preservação Vai pra vida Filho Foi embora Valeu você Valeu é nóis Polares Náutica aqui Arrebentando Olha aí o homem tá Bora careca Panema O homem tá que tá hoje É aqui mano Mais um É nóis Nossa O pescador Erismar aí Olha no show Viu Viu que aqui é show Bota Vira pra cá Vou cair aqui Pra nós Pra pegar A soltura Não Pro outro lado Pro outro lado Isso Que aí vai ficar de frente pro céu Só um Olha aí Meu garoto Mais um pra conta Mais um pra conta Vamos lá Vai pra vida meu filho Levanta aí Pra gente tirar umas fotos aqui Levanta aí Deita ele assim Dei de lado Pera aí Deixa eu meter a mão aqui Que esses bichos Dão um supapo Lá vai Alicato Lá vai tudo Aí meu patrão Ah pode soltar o chão Vamos lá Vai pra vida lindo Já tem um lugar na água Vai lá aí ó pessoal O negócio é soltar Feça que solta Vai lá Vai lá Tchau Valeu Valeu parceiro Essa foi show Já deu show Quando sair Autorização É só tem arroz É só tem arroz É só tem arroz É só tem arroz